Oi, eu sou o Little Wiz, eu e toda a turminha da WizKids estamos preparando tudo para receber vocês no Maravilhoso Mundo WizKids. Serão episódios com muitas aventuras e surpresas. Esperamos você para aprender e brincar com a gente. Let's go! O Maravilhoso Mundo WizKids em breve no canal da Wizard. Inscreva-se para não perder nenhum episódio. Mundo WizKids